Deus levanta homens e mulheres com propósito De levar sua palavra e mostrar qual é o caminho A verdade e a vida e o caminho é Jesus Que se entregou, morreu por mim, deu sua vida por amor E lançou sobre si o meu pecado Rasgando tudo o véu que me separava do pai Mas ao terceiro dia ele ressuscitou E a morte venceu, o inferno abalou com seu amor e seu poder Aleluia Glória a te dou, meu Pai Por ter mandado seu Filho Pra morrer em meu lugar Aleluia Só tu é santo Digno de toda honra E de todo meu louvor Foi seu amor Que inundou a minha vida Me transformou e mudou todo o meu ser Grande amor, meu Senhor Deu sua vida em meu lugar Sem pensar nele mesmo Ele morreu Sua vida entregou Sua vida entregou pra me salvar Amor maior não há Amor maior não há Aleluia Glória a te dou, meu Pai Por ter mandado seu Filho Pra morrer em meu lugar Aleluia Só tu é santo Digno de toda honra E de todo meu louvor E de todo meu louvor Aleluia Aleluia Glória a te dou, meu Pai Por ter mandado seu Filho Pra morrer em meu lugar Aleluia Aleluia Só tu é santo Só tu é santo Só tu é santo Só tu é santo E de todo meu louvor Aleluia Aleluia De tudo, de toda honra E de todo meu louvor Aleluia Só tu é santo Só tu é santo Só tu é santo E de todo meu louvor Por ter mandado seu Filho E de todo meu louvor Só tu é santo